Bom dia a todos os munícipes. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, eu venho aqui para esclarecer a toda a população algumas medidas que estarão sendo tomadas dentro da Secretaria de Saúde. Nós tivemos dois funcionários da saúde que testou positivo. Hoje está sendo afastado oito servidores com sintomas, até que foram coletados os exames, até que saia o resultado desses exames. E a partir de hoje, sexta-feira, a equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde, que atende na unidade, na UBS, está subindo para assumir o plantão do hospital. Então, eu venho aqui informar toda a população que na Secretaria de Saúde vai ficar uma enfermeira para estar fazendo curativas e medicação domiciliar. Os demais atendimentos, casos de urgência e emergência, serão todos aqui no hospital, até que nós tenhamos o resultado desses funcionários que foram afastados, para que se retorne o atendimento nos dois locais. Também na data de quinta-feira, ontem, tivemos o óbito que ocorreu de uma senhora por Covid. Nos solidarizamos com toda a família dela, os sentimentos da toda a família dela. E assim, um apelo novamente a todos os munícipes. Essa senhora que veio a falecer, ela gostaria sim de estar em casa, de estar junto com a família, mas não por opção dela que ela tinha que ir para o Campo Morão. Ela tinha que ir para o Campo Morão três vezes por semana, porque ela dependia de uma máquina para viver e contrair o vírus. Eu peço que retome, que tem várias pessoas comentando e a gente tem visto que a flexibilização não é a liberação das coisas. Todo mundo tem que ponderar o que está fazendo. Então, como eu falei, essa senhora, ela tinha que ir toda, três vezes por semana para o Campo Morão para ela se manter viva. E mesmo assim, ela contraiu o vírus e veio ao óbito. Enquanto, muita gente pode estar na casa e estar em festa, em bairro, em festa em outros municípios. Gente, o vírus, ele continua circulando. Prova disso, que nós tivemos o primeiro óbito, estamos com dois funcionários da saúde confirmados, mais oito afastados, aguardando exame. Liberação do resultado exame. Questiona-se a fiscalização. A fiscalização é a conscientização de cada um. Não adianta o fiscal chegar lá, pegar você na festa, na lanchonete, no bar, multar, virar as costas e você continuar, amanhã você ir de novo, ou você vai lá e paga multa, nem paga multa. Então, é a conscientização de cada um que está indo para a festa, para a lanchonete. Lembrando que, muitas vezes, essas pessoas que vão para a festa, para a lanchonete, fica lá na casa, seu pai, sua mãe, seu avô, que estão tomando todos os cuidados necessários para não contrair o vírus. Enquanto você está festando e está voltando para casa, muitas vezes você pode estar levando esse vírus para a pessoa que você mais ama, para a sua família. Então, a conscientização tem que partir de cada um. Não é a fiscalização que vai inibir, não é o decreto que vai inibir as pessoas a estarem circulando. É a sua conscientização, as suas medidas de prevenção que você tem que tomar para que não se propague mais o vírus no município.